Hoje louvamos e glorificamos o Senhor por ter criado uma pessoa maravilhosa como você. É muito bom te conhecer e ver como o amor de Deus transborda do seu coração e tem um impacto na vida daqueles que estão perto de você. Ver como você ama, incentiva e se preocupa com as pessoas é uma verdadeira lição de vida. Que as suas forças e sonhos continuem sendo renovados por Deus diariamente e que você possa continuar lutando contra as obras do inimigo. Você tem muito valor e Deus se orgulha muito de você. As suas palavras são sempre cheias de sal e encorajamento para quem mais precisa. Há poucas pessoas como você que vivem o Evangelho de uma forma tão verdadeira. É por isso que eu faço questão de dizer no dia do seu aniversário que você é um verdadeiro presente do Senhor. Todos os dias eu agradeço a Deus por conhecer alguém como você, que é um espelho que brilha com a luz do Altíssimo. Feliz aniversário!